Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço E o vídeo de hoje tá muito legal galera, mas é um vídeo pra quem gosta de canivete Pra quem gosta de canivete mesmo, porque hoje nós vamos ver vários canivetes com cabo de madeira Tem canivete automático, tem canivete com abertura tradicional manual, tem canivete de tudo quanto é jeito Então não vacila, não perde esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar E pra você ficar por dentro do mundo das lâminas, ficar por dentro desses assuntos, dessas dicas legais Você tem que se inscrever no canal Mas não é depois não cara, se inscreve no canal, mas se inscreve no canal agora cara Ele é de graça E faz o seguinte, um jeito que você ajuda e fortalece o canal Febre do Aço é dando um like Então dá um like pra você ajudar e tem o sino Quando você ativa esse sino aí ó, você recebe mais vídeos como este Então chega de conversa, bora lá pra bancada que eu quero mostrar pra vocês Cara, tem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é estilo, de tudo quanto é abertura, com tudo quanto é trava Meu, tá muito louco esse vídeo, então chega mais aí meu Desde que inventaram os canivetes, eram feitos em determinados materiais Alguns materiais eram muito fáceis de confeccionar galera Porque estavam sempre a mão ali e tinha bastante, em abundância Por exemplo, ossos, chifre de cervo, dependendo da região onde as pessoas moravam Pra gente que não tinha tantos animais perto, mas tinha o que? Árvores, madeiras Então eram feitos canivetes também com cabos de madeira Sei que não tem a ver com o assunto, mas já que estão aqui mostrando Esses dois aqui são dois canivetes feitos de chifre de cervo Então esse daqui é uma abertura tradicional, manual Feito pelo Fiotão Facas Ele tem duas fases, então você vai ver dois cliques Um, dois Fica muito bem preso, não tem jogo nenhum Ele é preso por pinos E ele tem um fio aqui em cima Não é fio falso, é um fio mesmo O Thiago não se corta e tal, ele vem numa bainha Então por isso que ele não corta essa parte aqui Não me machuca E tem essa parte aqui pra você colocar aqui um paracord ou algo assim E por que eu estou falando isso? Porque calma que a gente vai chegar ali na madeira Mas primeiro, vamos aqui Os primeiros canivetes feitos foram esses daqui Esses foram os primeiros canivetes inventados Sim, sim, esse daqui ele tem a trava por fricção que nós chamamos Ele funciona da seguinte forma Você empurra aqui por cima E ele vem e trava aqui Neste caso ele atravessou um pino No caso eles colocavam um prego Ou qualquer coisa de metal aqui Ou o próprio corpo dele Ele não tinha essa alça, era reto aqui Então ele parava aqui Então é só você vir e afundar Ele se trava por ele mesmo Sua força aqui, por exemplo No dedo ou no punho Dependendo até onde vem a alça Se a alça vinha até aqui Era a mão aqui, o punho que segurava Pra faca não fechar o canivete no caso Regiões que não tem tantos animais assim Tem como tem animais que tem pele Essas coisas, mas não de chifre e tal Até mesmo bovinos e etc Mas aí o mais fácil de todos São os canivetes feitos em madeira Então tem alguns exemplos aqui de madeira Vou mostrar pra vocês rapidamente Pra não ficar um vídeo muito longo Porque tem vários canivetes aqui De vários modelos Esse daqui por exemplo é um mini pica-fumo Olha o tamanho dele, era da marca Trivo E ele é fácil Cara, de operar Tem uma trava Sleep joint E fixa muito bem Esse aqui pra um chaveiro É muito legal Todos esses outros aqui Segue o mesmo estilo Só que você vai vendo que ele vai aumentando De tamanho Pica-fumo médio e bem pequeno Você também encontra aqui Tal canivete churrasqueiro Olha o tamanho dele Todos eles cabos de madeira Presos por pinos Um ótimo acabamento Esses canivetes aqui são muito legais E vamos seguindo aqui Esse aqui Um canivete Esse aqui pra quem trabalha no campo Quem trabalha com poda Tá, mano? Canivete de poda Se liga só no formato da lâmina E o legal é que ele tem uma trava backlock E aqui ainda tem Esse espaçador aqui, né? Esse olhau Pra você colocar aqui Um paracódio linear Da marca Taui Ele é bom, viu, cara? Vou pegando o que tem na minha frente aqui, viu, galera? Aqui, ó Canivete Trevo Com booster aqui em latão Olha só que bonitão, cara Só que esse daqui Ele não é o pica-fumo, tá? Ele tem essa ponta aqui E tem mais aqui, ó De canivete trabalhador Deixa eu colocar aqui assim, ó Que esses daqui São canivetes pra você trampar mesmo Aqui, ó Canivete pica-fumo também Só que esse aí tem uma trava backlock Esse aqui é da Simo Bonitão eles, né, mano? Simo Deixa eu ver que tem mais Ah, eu tenho outro da Simo aqui, ó Igual Só que esse daqui Ele não tem a trava backlock A trava sleep joint, mano Só que esse já tem um olhau também maior Deixa eu ver mais Que tem aqui pra trabalho Tem esse aqui, ó Canivete horse Vocês conhecem esse canivete aqui, galera? É um canivete muito legal Tem a ponta parecida aqui Com canivete trevo Só que a espessura da lâmina é menor, tá? Cabo de madeira também Todos esses canivetes aqui São bons ali Pra você trabalhar ali com fruta Olha o outro aqui, cara Esse aqui é um xingu Olha o canivete bonitinho também, cara Esse xinguzleto aqui Guster em metal Com cabo de madeira, ó Bonitão também Vixe, galera Tem um monte Olha o outro canivete aqui Coleman Vocês conhecem essa marca aqui? Marca Coleman Esse daqui, galera Ele tem duas lâminas É o Coleman Canoe Você tem essa lâmina aqui principal Inclusive eu dei um desse pro meu pai Ele gosta muito desse canivete aqui E esse outro canivete aqui Essa outra lâmina aqui Menor Muito bom também Pra comer frutas Canivete bonito e bom Tem outro também da Coleman Que é o Coleman Camper Só que aqui ele tem duas lâminas Esse aqui tem três, tá? Tem uma lâmina aqui Tem uma lâmina Se eu não me engano Essa lâmina aqui É menor de pena E ainda tem aqui Uma chips food, ó Um pica-fumo Ele é suave esse canivete, tá? Pra abrir Por isso que eu dei pro meu pai Porque ele tem dificuldade até Por causa da unha Pra puxar, né? Entrar na cava de unha Então esses daqui são mais fáceis de abrir Tive que esvaziar aqui Pra caber mais aqui O que mais temos aqui, ó? Vamos lá Temos aqui Outro canivete Xingu Só que esse ele é diferente, ó O outro ele era abaloado aqui atrás Esse aqui é reto E tem o formato da lâmina em Siax Ó o canivete tão Xingu também, ó Cabo de metal e madeira Isso aqui é madeira Como é bem feito Muito bem feito O acabamento desse canivete aqui Um cimo, ó Esse cimo é bom, hein, cara? Pica-fumo Cabo de madeira e metal O canivete que eu gosto aqui O canivete lobo Tem um cabo de madeira e metal também É uma madeira bem bonita Trava, backlock E a lâmina, ó Embaixo o relevo Tem um desenho aqui do lobo Dos dois lados Esse aqui eu gosto E ele é firme na mão Tem outro também Que tem o mesmo segmento Que é o canivete tubarão Tem a trava também backlock Que é um desenho aqui marítimo, né? As coisas do fundo do mar Também cabo de madeira Presa por pina Só que é uma madeira diferente, ó Você vê que Tem uma diferença na madeira Tem um outro desse também Vou procurar por aqui Achei, ó É o Águia Esse daqui é o Águia Ele já tem a abertura pelo polegar, ó Dá pra você fazer Peraí, deixa eu fazer com mais violência Trava, linerlock Cabo de madeira Esses canivetes aqui Eles ficaram muito tempo No mercado livre Depois sumiram Se achar Se eu achar E se vocês quiserem Ainda coloquem ele Lá no site Febre do Aço Por quê? Porque são canivetes bons, viu? Afiado pra caramba Esse negócio Ele vem afiado mesmo Tive que tirar aqui Pra esvaziar de novo Tiago, você não tem Canivete automático? Tenho automático Com madeira também Cabo de madeira, ó Você tem este tamanho Eu tenho E eu tenho Esse outro tamanho aqui Olha só São os dois iguais, né? Eles imitam, né? Como se fosse uma carabininha Peraí, deixa eu destravar aqui Uma carabininha Esse aqui eu afiei Eu afiei com afinco Esse aqui ele tá afiadão mesmo E esse outro aqui, ó Eu perdi a lanterninha aqui de cima Porque eles vêm com uma Eles vêm com uma lanterna aqui, ó Coloca a pilha, gira E enxerga E aí acende e tal Mas eu gostei mais desse maior aqui Que ele tem esse olhar Dá até pra você fazer Umas manobras aqui Girar ele na mão Mas eles são canivetes frágeis, viu? Não são canivetes firmes, não Mas se você quer Firmeza mesmo Em canivete automático Vou mostrar aqui três pra vocês Cabo de madeira Lógico, né? Primeiro AK-47 Pequeno Esse é o pequeno Com cabo de madeira também Tem essa parte aqui atrás, ó Como se fosse a trava Pra você engatar Na ponta do fuzil Tem uma trava aqui em cima também Pra ele não abrir Acidentalmente Por exemplo, você senta aqui, ó Por exemplo, ele não vai abrir Mas se você empurrar pra frente A lâmina abre Vem escrito AK-47 CCCP Antiga União Soviética E esse formato da lâmina aqui, cara Em drop Meio que em clipe Muito bonito, né? Vai ter ele neste tamanho pequeno Você vai ter no tamanho médio Que há diferenças gritantes Não só do tamanho Como também com o clipe de bolso Ele vem Tudo que você vê no outro Ali vai ter a trava de engate Essa parte também A função aqui também da trava Pra não abrir a lâmina Só que vocês viram Ele é bem maior Pô, Thiago Se esse é o médio Tem o grande? Tem Tem o grande Que é o bitelão Esse aqui, ó Ele é bem maior também Se eu quero ter que chegar Mais pra trás aqui pra abrir Ele não tem clipe de bolso, tá? Tem que chegar mais pra trás Se não ele bate aqui O negócio do celular E o formato da lâmina É o mesmo Só que eles são Bem maiores, ó Deixa eu colocar ele assim Esses vocês enxergam melhor Caramba, Thiago Bem que você falou Que ia ser canivete pra caramba Que você ia mostrar É E não acabou ainda não, ó Tem mais canivete aqui, ó Por exemplo Cabo de madeira Vou pegar de três aqui, ó Cabo de madeira Esse aqui Brownie Coat Canivete legal também Cabo de madeira Abertura pelo polegar Ele tem esse thumb stud aqui Diferenciado aqui Uma trava liner lock Também bem diferente Clipe de bolso Canivete bom pra você usar Só que você sente o peso dele Esse aqui é o canivete cowboy Trava a backlock Você já vê ela sumindo aqui, ó Ele trava bem É uma lâmina bem cortante E ele tem um corpo todo desenhado Olha só que bonitão, cara Cabo de madeira Difícil de achar esse canivete E esse aqui é o canivete chaveiro Olha o tamanho do negócio Também dourado Com essas partes de madeira aqui tingida E o interessante é que esse canivete aqui Ele não tem cava de unha Então, mas é fácil de abrir, ó Mas ele não tem um acabamento legal E pra você manter como chaveiro Também é uma boa opção O que mais eu tenho aqui? Tem um outro canivete churrasqueiro Mas esse não tem marca Deixa eu ver que ele não tem marca Olha, ele tem jogo Não é um canivete legal, não Esse aqui eu não gosto muito dele Esse daqui vem com uma bainha Também tem um cabo de madeira Olha só esse canivete Que bonitão Que diferente Abertura flap Ele não possui mola Uma trava liner lock E essa ponta estilo tanto Ah, e aqui tá outro que eu gosto também, ó Esse aqui da marca Horse Tem um... Essa daqui compra lá na loja Royal Shop Cara, canivete trevo E Horse Entra na loja Royal Shop Que lá, mano Você vai ser bem atendido Esse canivete também é muito bom Bem contundente Olha aqui um outro canivete Diferenciado também Esse Boker aqui Uma réplica, né Do Boker Tem clipe de bolso Cabo de madeira Olha a lâmina dele Que diferenciada A Ships Food Tem uma pega bem gostosa Interessante Vamos dar uma olhada aqui no outro Ah, esse aqui eu gosto pra caramba, cara Canivete mirim E esse vem com cabo de madeira Esse aqui é da Simo Olha a cava de manuseio dele Transpassada Cava de manuseio não, né Cava de unha Bonitão Também serve pra várias coisas Pra você colocar no seu chaveiro ali Também fica bem agradável E bonito Esse aqui, ó É da Best Fair Ele parece aquele Xingu lá também, né Que ele tem essa lâmina Siax Só que ele é da marca Best Fair Esse aqui é meu chatinho de afiar, viu Tem que dar um talento nele Pra a lâmina ficar mais afiada Outra que legal é o Corneta E esse Corneta aqui É pra fazer enxertia, né Nas plantas Olha só Antigão esse daqui Bonito também Cabo de madeira Preso por pinos Livete raiz mesmo É esse Corneta aqui É um dos Cornetas Vamos ver outro aqui que eu tenho Ah, tem dois Esse aqui, ó Formado de peixe, né Esse aqui, ó Mais que parece mais o peixe mesmo E tem esse outro aqui Só que as lâminas dele Olha a lâmina dele, ó Tem um formato bem parecido, ó Essa e essa Só que essa daqui é mais estreita Cara, isso daqui Você não tem noção Como um furo Desenho E olha o acabamento dele No cabo, tudo É bem feito, né Um acabamento bem legal Trava, backlock Não tem jogo nenhum Zero, zero E pra fechar Tem que apertar aqui Pra você recolher a lâmina Dos dois Podia deixar de faltar Esse daqui Estileto Com cabo de madeira E abertura assistida Olha que anivete maluco Esse aqui, cara Esse aqui também Tá difícil de achar, viu Trava, liner lock E o outro É esse daqui também Que ele é automático Tem essa alavanca aqui, ó Você tem que empurrar a alavanca Pra cima Pro canivete abrir Aí você recolhe ela aqui Mas olha só que bonito também Só o clipe de bolso dele Que eu acho muito mole, tá Mas ele tem um pomo quebra-vídeo E aí tem uma overdose De canivetes pra vocês De madeira Com cabo de madeira Olha só, meu Meu Deus do céu E muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí, gostou? Caramba, Thiago Eu não sabia que tinha todos os estilos Assim, tantas coisas, né É, galera A madeira é bem tradicional, né E já vende muito tempo Os canivetes com cabo de madeira Já é bem tradicional mesmo Depois que eles foram desenvolvendo Outros materiais, né Mas o mais tradicional de todos É madeira, osso Esses materiais Se você gostou desse vídeo Cara, faz o seguinte Dá um like aí, cara Ah, Thiago, eu não gostei, não Dá um like também Like a mão de ser fominha, cara E ó, se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque ele é de graça E o jeito que você ajuda E fortalece o canal também É ativando o sino Quando você ativa o sino Você recebe mais vídeos como esse Se não precisa ficar triste Que acabou Vai aparecer aqui, ó Vários cards É só você clicar em um deles E continuar assistindo o canal Febre do Aço, tá bom? Então beijo no coração Fica com Deus Opa! E até a próxima! Opa!